Música Foi adiado mais uma vez o julgamento que trata da cassação do mandato do governador José Mello por supostas irregularidades nas eleições do ano passado. Ele estava previsto para hoje no pleno do TRE. A juíza Marília Gurgel pediu vistas para analisar o processo porque podem existir dois em tramitação na justiça eleitoral e isso pode causar a anulação deles. Um novo julgamento foi marcado para as nove da manhã da próxima sexta-feira. Hoje é o Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização sobre a Epilepsia. Aqui na capital foi realizada uma ação de panfletagem. Luiz Antônio foi diagnosticado com epilepsia com 14 anos. Hoje, com 16, enfrenta dificuldades para conviver com a doença. São três anos de luta em busca de bons profissionais com o diagnóstico certo para a gente ter um tratamento adequado. Os medicamentos também é outra dificuldade. Atualmente, eu compro o medicamento porque não é disponibilizado o medicamento que ele usa pela central de medicamentos. Já enfrentamos preconceito na escola também. O tipo de epilepsia dele é raro. Por isso, precisa tomar o remédio controlado. O SUS só oferece o genérico, que para o Luiz não surtiu efeito. De acordo com esta neurologista, o caso mais comum da doença é registrado no lobo temporal. Ela atinge 70% dos adultos. Epilepsia é uma doença neurológica na qual o paciente tem uma disfunção cerebral que leva a tipo um curto circuito naquele cérebro. E o paciente vai ter uma sintomatologia relacionada a esse curto circuito. Então, ele pode ter um sintoma motor, um sintoma sensitivo, um sintoma autonômico. Ou seja, no lugar onde ocorre a disfunção cerebral, o paciente vai ter um sintoma. Para alertar sobre a doença, a Academia Brasileira de Neurologia realizou uma campanha de panfletagem sobre a epilepsia em todo o Brasil. O objetivo é alertar sobre o diagnóstico. O Sostenes, por exemplo, conta como descobriu que a filhada tinha epilepsia. Quando ela estava dormida, a gente percebia que ela se contorcia muito, ela jogava as pernas para o lado. Então, a gente veio perceber esse problema, que ela tinha esse problema de epilepsia já com dois anos, devido ao jeito dela dormir. Para evitar maiores danos à saúde, é importante passar por uma avaliação médica. Todo paciente que tem suspeita de uma crise epilética, ele precisa procurar o neurologista. Um adulto neurologista adulto, uma criança neuropediatra. Nisso, o neurologista vai fazer a história clínica total, a história familiar. E aí, através disso, ele vai pedir alguns exames. De acordo com a Revista Brasileira de Psiquiatria, 1% da população mundial sofre com a doença. No Brasil, o percentual de epiléticos é o mesmo. Já aqui no Amazonas, são quase 2 mil pacientes. No Hospital Universitário Getúlio Vargas, cerca de 100 pacientes fazem o acompanhamento. O tratamento pode durar a vida toda. A doença também pode ser controlada sem que a pessoa tenha qualquer crise. Algumas epilepsias podem ser curadas por meio de cirurgias. Os procedimentos são realizados em São Paulo, Goiânia e Rio Grande do Sul. Mas só um especialista em neurologia é capaz de diagnosticar essa possibilidade. A seleção amazonense de vôlei feminino treina para o Campeonato Brasileiro na próxima semana em Saquarema, no Rio de Janeiro. Para muitas, é a oportunidade de tentar uma vaga na seleção brasileira. A rotina de Carol, a capitã desse time, virou de cabeça para baixo. A paixão pelo esporte começou aos 8 anos. Hoje, com 18, ela precisa dividir o tempo com o treino e a faculdade. Mesmo assim, ela não desistiu e conta sobre a importância da vitória no Campeonato Brasileiro este ano. É um título para o nosso estado, um reconhecimento. E muitas que vão daqui para fora, é uma chance também. Porque lá fora tem pessoas da seleção brasileira que vão estar olhando. E as melhores, as que se destacarem, podem ser chamadas para uma seleção. É um futuro que a gente pode ter fora daqui. Essas 11 atletas do vôlei juvenil treinam os últimos retoques. E Moisés, que é o treinador dessa turma, está sempre presente. Juntamos a partir de maio, treinando três vezes por semana. E aí, hoje, nós estamos dando uma intensificada, fazendo todos os dias. O time é juvenil, mas treina como atletas da categoria de alto rendimento. E claro, para o treinador, a vitória do time é certa. Umas treino como base, mas uma base boa. E o pessoal juvenil também, que é um pessoal que já trabalhou também em outras seleções, que também está vindo aí. E a nossa expectativa é a melhor possível. É com essa bola aqui que nascem nessas meninas sonhos e expectativas para um futuro no esporte. E assim como o vôlei, a regra principal é não deixar esse sonho cair. É o que a Daniela espera. Ela treina desde os 12 anos na seleção amazonense. A gente espera subir, né, de divisão. Ou então fica permanecer, só não pode cair mesmo. Mas a intenção principal é ficar em primeiro, se Deus quiser. Calma, Dani. Tudo vai dar certo. A competição começa no dia 13 de setembro, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A equipe viaja nesta sexta-feira. Boa sorte para essa turma. Esta edição do Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho